Vocês viram a entrega do Oscar? Vocês assistiram? Eu assisti com quatro pessoas. Eu fiquei um pouco revoltado com a entrega do Oscar. Eu fiquei realmente revoltado. Eu fiquei pensando, como é que pôs daquele negócio? Vocês viram que o filme coreano ele ganhou quatro Oscars. E o nome do filme é Parasita. Eu acho que eles não ganharam, não foi nem por causa do filme, não. O pessoal viu e falou, Parasita? Coronavírus, dá pra essa turma que se foda. Passou álcool em gel antes do Bono Verde. E o que mais me irrita no Oscar, é porque é o Oscar, imagina o Oscar. E aí os caras ganham o Oscar e vai dar um depoimento. Eles vão falar. E falam as coisas nada a ver. O Brad Pitt ganhou o Oscar agora. Lindo, né? Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, porra, ele deve ter uma rola linda. O Brad Pitt quer um cu? Fala comigo, o Brad Pitt. Não, o Brad Pitt é lindo. Aí ele ganhou o Oscar, ele vai dar o depoimento dele lá. Falar, agradecer. É um agradecimento bosta. O Brad Pitt chegou e falou bem assim. Quero agradecer a academia, meus amigos presentes, os atores, o pessoal do set de filmagens estava com a gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, academia. Tô emocionado. Tchau. Olha aqui, depoimento. Paia! Ele é o Brad Pitt! Porra, se eu sou o Brad Pitt, meu irmão. Eu chego e falo, aí, cambada de cuzão! Ganhei! Se eu quiser, eu como todo mundo aqui! Eu não ganhei porque eu sou bom ator, eu ganhei porque eu sou gostoso. E digo mais, comi a Angelina Jolie. Diferente de você, que não come ninguém. Não, você entende? Você tem que dar a entrega do Oscar para arregaçar, você entende isso? Entende? Vamos fazer de conta que a gente vai ter a entrega do Oscar aqui, porque um dia eu vou participar. Não é? Imagina, imagina! Imagina! Vamos fazer de conta, vamos ter a entrega do Oscar aqui agora, no Boquerão. que seria um pouco impossível. Eu não sei o que seria mais impossível. Eu no Oscar ou no Boquerão. Imagina as duas coisas juntas. Imagina a entrega do Oscar. Eu vou até chamar o apresentador. Quero chamar o Jolie de Copa para fazer de conta que tem o apresentador do Oscar. Palmas para o apresentador. Isso aí, ó. O apresentador do Oscar, meu Deus! Nem bem tumou hoje. Se apresenta o Oscar como se fosse eu, tá? E aí... Então, o Blizzard. Só tem um. Chama com vontade, tá? Plataia, vocês são uma plateia do Oscar. Presta atenção na responsabilidade de vocês. Eu já vou ser indicado. E talvez eu ganhe. Assim, mano. Joga lá em cima, tá? Dança a bênção. Ladies and gentlemen. Pro Boquerão é senhoras e senhores. Good night. Boa noite. E os indicados para o prêmio de... Os Caralha 4 são... Michael Douglas, Tom Cruise, Brad Pitt e Emerson Ceará. Yolanda! Yo! Shut up! Shut up! Oh my God The goals to Oscar vai para Emerson Ceará Me dá um blazer Eu não sei se eu já falei, mas só tinha um Que era aqui Falar para vocês Um Oscar lindo Uma sacola da Renner E eu não vou agradecer a academia Eu quero que a academia se foda Porque eu odeio a academia Odeio o crossfiteiro Que fica o dia inteiro tomando quesuco E peidando pôde Tem um recado para mandar Alguns recados Quero falar para você, Camila Você Que não quis me dar no segundo ano do ensino médio Você que escolheu o mototáxi Além de mim Deve estar aí agora Aparecendo um bucho Olha onde Aqui estou Quero aqui agradecer E também mandar se foder As casas Bahia Nunca mais Eu quero falar Eu quero falar Para você, Camila Que vai estar a Julia Roberts Aqui na frente A gente Falar Julia Roberts Eu irei Comê-la Porque você é uma linda mulher Também Mas é porque Aqui transa Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL